Olá, meus queridos e queridas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos começando hoje, segunda-feira, a semana Viver de Macarrão. Gente, vai ser um intensivo aqui ensinando vocês, primeira aula hoje, coxão de massas, que é um dos principais pilares, tá bom, pessoal? Se você não me conhece, sou o Chef Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em culinária popular, especialista em vermitaria, especialista a fazer você faturar um dinheirinho na sua cozinha. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho de notificações. É muito importante que o YouTube não está entregando os vídeos, gente. E você que já é inscrito também, gente, depois de terminar aqui, dá uma olhadinha no sininho aí, tá bom? Gente, vai ser de segunda a sexta-feira agora, o intensivo aqui no curso de massas, tá bom, gente? A gente vai falar de coxão de massas, molhos e muito mais. Lembrando vocês, gente, que já tem vídeos-aulas aqui também no canal de montagens, tá? É importante vocês verem. E de vermitaria também, tem 200 vídeos aí sobre vermitaria. Inclusive, quem não viu aí, eu gravei lá, tá, gente? Dentro do restaurante lá, a pista lá, que dá para vocês montarem com aquela pista lá, um cardápio, tirar das ideias lá, mais de 30 combinações de mermitex, tá bom? Então, confere aí o último vídeo, tá bom, pessoal? Bom, gente, hoje aqui, a primeira aula da semana de ver de macarrão é a coxão de massa, tá? É muito importante, gente, a coxão, o ponto certo da massa. Aqui a gente está falando de macarrão no balde, a gente não está falando de macarrão na chapa, esse tipo de macarrão. O que a gente precisa? Que a massa, gente, ela fique inteira, bonita, não fique aquela quebrada, papada, né? Enfim, parecendo um purê, essas coisas, tá bom, gente? Primeiro passo, vamos falar um pouquinho sobre embalagem, tá, gente? Pessoal, tem aí, eu mostrando a marca da embalagem, tudo o vídeo no canal. As pessoas, às vezes, não estão encontrando, mas pode fazer igual a Magda, que está vendendo bastante, igual várias pessoas, estão usando de plástico, tá, gente? De plástico com tampa, de 600ml, de 1 litro e 200ml, para familiar, enfim, improvisando. O que acontece, pessoal? Quando eu coloquei aqui no canal Mernitex PT100, ninguém encontrava. Só que daí, depois, em 15, 20 dias, todo mundo já tinha para vender. É o que vai acontecer com isso aqui, gente. Daqui a uns dias, o pessoal começa a ver esses vídeos meus e começa a comprar para vender para vocês. Tranquilo, não se preocupem. Não acha desse? No mercado livre tem, na internet tem. Se você não encontrar, vai no de plástico, tá, gente? Esse aqui é o de 710ml, mas como eu montei, tem um vídeo montando e pesando, ele está 580 gramas. Um pacote de meio quilo, gente, tem que dar 5 desse aqui, tá? Mais para frente, a gente vai falar sobre ficha técnica. Outro feedback importante, pessoal, é o seguinte. O macarrão com molho vermelho simples, enfim, os macarrões mais simples, é a partir de R$12,00. Preço sugerido, tá, gente? Cada um coloca seu preço. Por exemplo, aqui eu compro um macarrão mais barato, se você não achar, coloca mais caro. Igual a Magda, o mais barato da Magda é R$15,00, ponto. Então, o preço é vocês que fazem. E lembrando, gente, a partir de R$12,00, R$15,00, eles são simples, tá? Aí os que já vai proteína, igual o de estrogonofe, que está aí também o vídeo no canal, tem que ser mais caro, tá, pessoal? Mas o preço é vocês que fazem, tá bom? Porque vocês têm uma grande vantagem. Não tem ainda, gente, ninguém vendendo. Tem o pessoal que acompanha o canal, Macarrão no Balde. Outra coisa importante, quando vocês forem comprar a embalagem, não liga na loja e fale assim, eu quero baldinho para colocar macarrão. Eles não vão saber. Fala, ó, eu quero baldinho de sorvete, baldinho para sair, baldinho para caldo, enfim. Use esse nome. Se você falar balde para macarrão, você não vai encontrar, tá bom, pessoal? Bom, feitas as considerações, vamos lá, gente. Não usem massas finas, espaguete, bavete, massas finas e lombas, tá, gente? Eu indico usar massas volumosas, tipo aqui a gente tem um fuzile, tem um caracol. Aí tem pene, tem farfalho, tem uma série, tá bom? Mas não use massas finas e retas, ela não rende. Essas aqui rendem porque ela é volumosa, tá bom? Eu estou preferindo usar, gente, esse aqui, ó, caracol, tá? Esse aqui rende bastante e é uma massinha diferente. O que que acontece aqui, pessoal? A água está fervendo, tá? Vou colocar aqui sal a gosto, tá, gente? Pessoal, não coloquem uma parmitaria para a casa de vocês, seja o que for. Não coloquem o óleo aqui para fazer a coxão junto com a massa. Por quê? O óleo impermeabiliza a massa, ele cria uma camada na massa e o molho não entra. Não sei se vocês já fizeram macarrão aí, o molho está vermelhinho, está bonito, mas a massa, ele não pega na massa, é o óleo, tá, gente? Aqui a gente não coloca óleo. Vou colocar o macarrão, tá? Enquanto isso, vou dar uma leve mexidinha, leve, tá, gente? Isso aqui é massa, macarrão, tá bom? Uma leve mexidinha e vamos deixar ele cozinhar ali. Gente, voltando aqui o assunto, tá? No curso nosso de massas, tem tudo isso aqui. Dá para você montar mais de 150 combinações dentro dele. Se você vender três potinhos desse aqui, dá para você comprar o curso. Então, se você quiser o curso, link na descrição, chama o Erico lá e você vai ganhar um super presente, meu e-book com 200 receitas ou um cardápio, tá, gente? Você vai poder escolher o que você quer. Então, não perca mais tempo, tá? Chama o Erico aí. O link está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Gente, voltando aqui ao assunto da massa, tá? O que a gente precisa aqui? Que ela fique de al dente para cozida. Não é muito al dente, não, tá, gente? Não é dura, não. Firme. Por quê? Vocês têm que ter em mente que aqui a gente vai tirar essa massa, vai jogar água fria imediatamente, vai resfriar ela. Por quê? Senão ela continua com a coxão. Tem que ter em mente que depois que vocês colocar ela no molho novamente, ela vai cozinhar mais. Quando você colocar ela no potinho, ela vai continuar a coxão. Então, do dente ao dente para a cozida, tá, gente? Não deixa passar desse ponto. Por quê? Quando vocês colocaram no molho, ela vai voltar a coxão e dentro do potinho ela vai voltar a coxão também, tá, gente? Então, isso é muito importante. Tirei escorredor água fria, tá, gente? Gelada. É, da torneira mesmo. Mas bastante deixa ficar frio mesmo. Frio, frio, frio. Tá, gente? Se ele grudar, tá, gente? Às vezes você vai guardar na geladeira, porque ela cozida você pode guardar na geladeira aí até dois dias, tá, gente? Desse jeito aqui. Só na água e sal. Duas opções para você fazer. Primeiro, soltar ele na própria água. Você põe uma bacia com água, uma vasilhinha com água, um bolo com água, coloca ele lá e solta, tá? Ou óleo, azeite, tá, gente? Mas não é para colocar muito, viu, pessoal? É um fiozinho, mexe para ele soltar, tá bom? Por que que na massa cozida eu posso colocar o óleo, chefe? Na coxão, não. Porque aqui na coxão ele vai cozinhar junto com a massa, então ele vai penetrar na massa. Já a massa cozida, você pode colocar o azeite ou o óleo, porque ele já está cozido. Então não vai penetrar dentro da massa, tá bom, pessoal? Então é isso aí, né? Ó, ele já está quase lá, tá, gente? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá bom? Mas só para mostrar para vocês aqui. Aí agora, gente, amanhã, hoje é segunda, amanhã é terça-feira, molhos, tá, gente? Molhos. Depois, molhos especiais na quarta e assim sucessivamente. Amanhã a gente vai aprender a fazer os molhos base, que é obrigatório você ter. Com esses dois molhos base, pessoal, vocês fazem vários tipos de molho, inclusive molho de shimei, de shiitake, enfim. E também a gente vai aprender a fazer aqui, gente, um molho, além de não ter aí, tá, não ter aqui na cidade de vocês macarrão balde, acho que quarta-feira a gente vai aprender a fazer um molho aqui, gente, de pernil, de linguiça, um molho fácil, saboroso, gente, um molho espetacular, tá bom, gente? Então não percam aí, já está aí, é só vocês ativarem o lembrete. Tá tudo aí as aulas já, gente. Hoje a gente já tinha gravado, né, já subiu hoje, é segunda-feira, mas porém as aulas são gravadas, tá, gente? Bom, feito isso aqui, tá, eu já sei no olho, tá, gente? Não precisa ter muita prática. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, escorrer, resfriar e colocar no Tupperware, tampadinho e guardar, tá, gente? Então é isso aqui, tá, gente? Não tem segredo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? É de albente pra cozida. Você tem dificuldade, não sabe no olho, igual eu, vai pegando aqui, ó. Ó, ó. Olha aqui, ó. E aperta, ó. Ele tá meio cozido, ó. Tá vendo? Simples assim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.